A partir de agora, os indígenas que estiverem de passagem por caçador vão contar com o local apropriado para serem acolhidos. Tradicionalmente, integrantes de algumas tribos costumam se deslocar até o município para comercializarem artesanatos. Muitas vezes, as tribos ficavam em locais inapropriados, como por exemplo, abrigados aos fundos da antiga rodoviária. A entrega oficial da Casa de Passagem para Famílias Indígenas aconteceu nesta semana. A casa possui quartos, banheiros, ambiente externo cercado e monitorado por câmeras de segurança. Ainda oferece condições de descanso, higiene e refeições, podendo acolher até 15 pessoas. O prefeito de caçador, Saulo Esperotto, destaca que a entrega da casa é um avanço para a área de habitação e assistência. Um ambiente adequado, que vai estar sobre acompanhamento da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, com seus programas específicos para isso, sobre os olhares dos conselhos municipais, para que a gente possa ter aqui o bom andamento e o bom acolhimento dessa família. Ou seja, para que eles possam vir aqui, essas crianças, o município vai apoiar na parte de alimentos, mas dentro da sua questão cultural, gastronômica, eles vão desenvolver a sua culinária para que possa se alimentar, para que aí sim se movimentarem em ambientes locais e não é pedir, eles vão comercializar. E que a gente possa manter essa cultura importante, mas que essas crianças, esses jovens, esses adultos, esses idosos que tem os índios aqui, quando virem aqui, o organizadamente possa ser muito bem acolhido. O acompanhamento das famílias estará sob direção do CREAS e equipes de acolhimento de alta complexidade e sobreaviso. A cada três meses, ficará na casa uma das tribos que já frequentam caçador. Elas são dos estados do Rio Grande do Sul e do Paraná. Durante o período, os indígenas poderão ficar na casa, realizar o comércio de seus produtos e, posteriormente, retornar para a cidade de origem.